Você é louco, você tem que o que? Scanear 10 QR Code? 10? 10 é, 10 QR Code meu parceiro Ô tropa, quer que o 2B te ensine uma 7000 grau? Vou te ensinar uma burlação do sistema, não deixa a Garena saber não viu Vai no mercado, pega a caixinha de Trident, sai scaneando os códigos Já era meu parceiro, vai pra casa, não gastou um real Ó, segredo hein Se vocês acham, tá menino, se a Garena mandar e-mail pra mim Eu juro que eu paro de fazer live Vai Ó, agora depois de uma burlação maneira dessa aí, vocês merecem compartilhar a live né? Daqui a pouco, meu Deus, os caras vão comprar, querem escanear e tá dando código em vale É verdade, moleque, vai dar isso aí meu Nossa, já pensou?